A notícia é muito boa, né? Além dessas da Pfizer que chegou, Lóris, ainda essa manhã chegou mais 16 mil doses da Coronavac. Então, até a próxima semana, a expectativa é que se encerre o grupo dos idosos e daí então, já na sequência, entra aí o grupo de comorbidades. Muita expectativa em torno de quais serão esses grupos? Pois bem, anote aí, renais crônicos, pessoas com síndrome de Down, aquelas pessoas que têm deficiência, que já recebem aqueles benefícios do governo. E o quarto grupo a gente vai saber agora com o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso. Motivo de comemoração, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, que lindo. Boa tarde, Lóris, telespectadores. É muito importante entender que Goiânia avança em mais uma etapa do plano nacional de imunização. Nós seguimos agora, além das duas vacinas já em uso emergencial, com a terceira vacina já de uso aprovado, que é a vacina da Pfizer. Até o fim da semana, a expectativa é de que as pessoas com mais de 60 anos, todas já tenham sido vacinadas. Paralelo a essa programação, iniciamos a vacinação das comorbidades, que já se inicia amanhã. E quais são elas? Eu falei, renais crônicos, síndrome de Down, quais são as outras duas? Na verdade, existe uma diferenciação entre dois grupos. Existem as pessoas que são maiores de 18 anos, que é esse grupo que você mencionou. E existem as pessoas que estão acima de 55 anos, que são portadoras de diabetes, hipertensão severa e várias outras doenças. Para isso, é importante que essa pessoa, ao cadastrar para vacinar essa etapa, ou seja, essa vacina, ela será 100% por agendamento no aplicativo do Prefeitura 24 Horas. Ela ainda deverá comprovar na triagem da vacinação, ser pertencente ao grupo, com um relatório e um documento médico. Foi desenvolvido um relatório próprio, que está disponível no site da Prefeitura, justamente para facilitar a legibilidade e a agilidade na vacinação. Que é esse, aqui ó, esse formulário aqui, está no site www.goiania.gov.br. E vale lembrar que as grávidas com comorbidades também, entre 18 e 59 anos, podem se vacinar também, né? Com comorbidades. É, nesse momento, as gestantes que têm mais de 18 anos e que já, que possuem alguma comorbidade, estão contempladas nesse grupo. Olha só, Lares, é um momento de muita novidade aí, né? Mudando o grupo, então, a partir da semana que vem, os idosos já serão todos vacinados. Se escapar um ou outro idoso sem vacinação, ainda vai poder vacinar? A expectativa é que as pessoas com mais de 60 anos, todas sejam vacinadas até o fim da semana. Caso haja alguma falha de vacinação, será definido uma ou mais unidades para que possam essas pessoas serem vacinadas. Em relação a esse armazenamento, né? Muito se fala, Goiás vai ter condições de armazenar essas vacinas da Pfizer? Como é que vai ser isso, doutor? Na verdade, a quantidade de vacinas que chegam hoje para a Goiânia é uma quantidade muito pequena, de 17 mil doses. Essas vacinas são armazenadas no superfreezer da Hemorrede e são distribuídas para a rede de frio do município, onde elas são descongeladas para serem aplicadas. Loares, é importante as pessoas entenderem que não é a vacinação da vacina A, da vacina B ou da vacina C. Nós estamos numa campanha de vacinação em que o importante é se vacinar. Todas essas vacinas são regulamentadas pela Anvisa e possuem a sua segurança comprovada. Notícia boa demais, não, Loares? Mais vacinas, mais gente imunizada. Já que eu queria que você aproveitasse o secretário municipal de saúde, tem muitas pessoas resistindo, não querem tomar a vacina. Por exemplo, a Coronavac, não vou tomar por causa de notícia, fake news e tudo mais. Eu queria que o secretário deixasse uma mensagem para essas pessoas sobre a segurança dessa vacina e da importância das pessoas que estão no grupo prioritário para tomar a vacina, né? O secretário tem alguns pontos de saúde, inclusive agora subiu de 12 para 24 pontos de vacinação e essas comorbidades terão 12 pontos, terão em salas de unidade de saúde, 12 pontos específicos. Mas a gente vai em alguns pontos, está bem vazio e a gente vê muita, muito fake news nas redes sociais, fala que essa vacina é o fim dos tempos, é o bestafera, um monte de coisas. E muita gente acredita nisso, compartilha no grupo de família e acaba que estão perdendo a oportunidade de ficarem aí imunizados contra esse vírus que já matou milhões de pessoas mundo afora. Qual a mensagem que a Secretaria Municipal de Saúde passa a essas pessoas e quem está na dúvida se deve ou não tomar ainda? É muito importante entender que a arma mais eficaz contra essa infecção, contra o vírus, é a vacinação. A partir do momento que nós atingimos o máximo de pessoas vacinadas, o impacto dessa doença, ela vai diminuindo e as pessoas podem voltar até uma vida normal. Então é importante que as pessoas entendam que é uma vacina segura, é uma vacina eficaz que pode protegê-las. No caso da vacina da Pfizer, existe uma estratégia própria pelas características da vacina. É uma vacina que possui diluente, uma vacina específica, a seringa específica, necessita de toda uma estrutura para que não se haja perda dessa vacina. Nós sempre estamos lutando para vacinar com 100%, sem haver perdas para atingir o máximo da população. A vacina da Pfizer fica só em Goiânia ou vai para o interior também? Foi uma definição nesse momento que para o estado de Goiás, elas vêm somente para a capital, justamente pelas necessidades técnicas de armazenamento em superfreezer com baixas temperaturas. O importante, Aloares, é se vacinar, né? Não pode, se não for de Deus, não pode ser de nenhum outro, porque é uma bênção. As pessoas estão tendo mais aí uma expectativa de vida, de futuro, bem longe dessa doença, né Aloares? Muito importante, muito importante. Gente, esse tanto de gente que já tomou essas vacinas pelo mundo afora, está mais que provado que a vacina é eficiente. Essas vacinas que estão sendo autorizadas pela Anvisa são eficientes, sim. Agora fica aí a recomendação, então, para vocês.